Olá! A preocupação em conhecer profundamente as espécies, os biomas, tudo isso para preservar, levou ao surgimento de várias profissões. Hoje são milhares de pessoas em todo o mundo que exercem atividades ambientais e trabalham muito. O Meio Ambiente Porenteiro, que começa agora, fala sobre as profissões verdes, quais as tendências do mercado e como é o trabalho desses profissionais para garantir o equilíbrio do ecossistema. Profissões sustentáveis, gente que encontra no Meio Ambiente a realização profissional, ganha dinheiro com isso e aplica os conhecimentos para ajudar na preservação da natureza. Estima-se que até 2030 vão ser criados 20 milhões de empregos verdes no mundo. E olha o que já é realidade, tem muita coisa interessante. Tem gente que passa horas apreciando paisagens como essas. Se para alguns a natureza é inspiração para o relaxamento, para outros é fonte de renda. Quando o trabalho ajuda a preservar o meio ambiente, é chamado de profissão verde. Gustavo fez isso, escolheu a biologia. O biólogo é um profissional que está sempre envolvido com a vida, está envolvido com a natureza, ou pode ser no laboratório ou pode ser diretamente no campo. E a área de atuação do biólogo é uma área muito extensa, que vai desde a parte microscópica, como biologia molecular, citologia, que é o estudo da célula, como o estudo de grandes mamíferos, que é a parte de zoologia, estudo da flora, que é a botânica. Gustavo ensina crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal que é preciso preservar. Ele explica que o biólogo precisa sempre estar atento às leis ambientais para exercer a profissão. Lei de Crimes Ambientais, o Código Florestal, sem contar as diversas instruções normativas que nós temos, temos diversos decretos que regulamentam leis, então o biólogo tem que sempre ficar atento a essas mudanças de leis que acontecem, como ela é dinâmica, sempre vai mudando, sempre vai sendo atualizadas, então o biólogo sempre tem que ficar atento nessa área. Biólogo é apenas uma das atividades que ajudam na preservação ambiental. A lista é grande. Tem a oceanografia. O profissional desta área investiga as características de mares, rios, lagos e oceanos. O oceanógrafo pesquisa sobre os animais, vegetais e a natureza de forma ampla. Há um anseio que já tinha surgido. Conversamos com este especialista da Universidade Federal do Rio Grande. Ele explica que este ramo ainda é novidade para muita gente e lembra como tudo começou na década de 70. Nos anos 70 havia uma preocupação em particular com a questão pesqueira, então havia um forte investimento nessa área para a produção de pesca, para a produção pesqueira e havia necessidade de um profissional que fosse capaz de estudar e administrar esses recursos. Então, surgiu o curso de oceanografia na Universidade Federal do Rio Grande no ano de 1971, mas nessa época também, por conta dessa demanda, surgiram também os cursos de engenharia de pesca, que estão num contexto de profissões que nós chamamos profissionais da área de ciências do mar. Em 2008, nós tivemos a aprovação da Lei nº 11.760, que regulamentou o exercício da profissão de oceanógrafo. No Brasil, existem apenas 13 cursos de oceanografia, 11 em universidades públicas. Krug lembra que, desde que a profissão foi regulamentada, em 2008, a procura por esse tipo de profissional aumentou. Mesmo assim, são poucos. São 3 mil oceanógrafos formados em todo o país. Resultado, faltam profissionais no mercado. O desafio é, efetivamente, ampliar e consolidar essa formação e, fundamentalmente, transformar esse profissional em um profissional conhecido por parte do mercado. Muitas vezes, atividades que são desempenhadas por outros profissionais, elas são muito próprias do profissional da oceanografia, que não é demandado porque ele não tem o seu perfil conhecido. Cada vez mais você tem... Flávio também está de olho nos oceanos, mas a atuação é um pouco diferente. Arqueólogo subaquático. Ele estuda histórias e curiosidades como naufrágios e as condições do nível da água. Ele estuda a cultura material, os objetos deixados pelas populações no passado e até no presente próximo, no passado próximo, ele estuda para poder recontar histórias que não foram contadas. Porque, normalmente, quem escreve sobre a história é quem venceu a guerra e quem não venceu a guerra. Ele não deixa a sua história registrada. Hoje, Flávio é professor na Universidade Federal do Piauí. Ele explica que o arqueólogo subaquático demanda conhecimentos e equipamentos usados na oceanografia. E qual a importância de ser um profissional verde? Toda vez que a gente para para olhar o momento que a gente vive, o contexto que a gente vive, a partir de uma outra ótica, a gente sempre repensa a realidade que a gente está vivendo. E vê que, de repente, a gente não precisa impactar como a gente impacta. Existem outras receitas para o desenvolvimento. A gente não precisa, necessariamente, trabalhar ou numa perspectiva capitalista de acabar com os recursos. A gente pode conseguir uma divisão dos alimentos, uma divisão de renda, só fazendo uma gestão mais inteligente dos recursos que a gente tem. Para mostrar outra profissão verde, nós convidamos o Nilo e o Luiz. O Nilo é contador por formação. Já o Luiz, geólogo. Até aí, tudo bem. Cada um com sua profissão. Só que há cinco anos, a vida dos dois teve uma grande mudança. Eles começaram a trabalhar com gestão ambiental. Você conhece a profissão? Sabe o que faz um gestor ambiental? É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Luiz juntou o útil ao agradável. A experiência como geólogo ajudou a aprimorar os conhecimentos ambientais. Hoje ele coordena o curso de gestão ambiental desta universidade particular no Distrito Federal. O gestor ambiental, como o nome diz, é um gestor, é um administrador. Ele participa dos estudos que procuram determinar riscos ambientais, os estudos de impacto ambiental. Ele procura administrar qualquer atividade de maneira que ela esteja de acordo com as leis, porque no Brasil nós temos muitas leis que direto ou indiretamente envolvem atividade econômica com o meio ambiente. Como também ele pode trabalhar na conscientização das instituições, empresas e atividades para que elas estejam de acordo com a legislação referente ao meio ambiente. Uma coisa é certa. O gestor ambiental tem muitas responsabilidades. O mercado é amplo e um dos segmentos que mais emprega esse profissional é a indústria. Isso por causa da demanda de licenças ambientais e de projetos sustentáveis. Por isso, o gestor ambiental também precisa entender as leis. Ele tem que se preocupar com a área jurídica. Várias dessas leis e normas são apresentadas nos cursos de gestão ambiental. Um exemplo é a recente lei de 2012 da Lei dos Resíduos Sólidos. Essa lei envolve a correta administração sobre a disposição de resíduos sólidos de empresa, que hoje é um grande problema, os vários tipos de resíduos sólidos. Alguns deles causam sérios impactos negativos ao ambiente e à saúde das pessoas. Então, o gestor ambiental que trabalha com resíduos sólidos tem que conhecer a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2012. Tudo bem, tudo isso é teoria. Mas e na prática? Como será que isso funciona? Lembra do Nilo, o contador? Hoje ele é gestor do projeto de educação ambiental na mesma universidade que trabalha o Luiz. Nilo ensina e acompanha alunos nas atividades sustentáveis. Um exemplo é a aquaponia. Nada mais é do que a criação de peixes simultaneamente ao cultivo de plantas. A água vem da chuva. A captação é feita pelo sistema adaptado no telhado. No tanque, são criadas tilápias que se alimentam das plantas. Os resíduos liberados pelos animais viram adubo e vão para o canteiro, que absorve todos os nutrientes. Tem também o aquecedor solar. Nilo explica que na indústria, o mesmo sistema é vendido a um preço que varia de 3 a 10 mil reais. Aqui, o custo é de aproximadamente 600 reais. Esse é o nosso objetivo, trabalhar com sustentabilidade. O trabalho aqui nosso envolve desde a informação, envolve trabalhos de prática, mesmo colocar as pessoas em ações que promovam, vamos dizer assim, atos sustentáveis. Isso a partir da sua casa. Esse é o nosso objetivo. E não para por aí. Tem até banana desidratada. A fruta fica exposta ao sol durante 4 dias até ficar desse jeito, pronta para consumo. Um giro pelo local e olha o que encontramos. Tijolo ecológico. Isso mesmo. Solo e cimento são misturados com água. Depois, tudo vai para esta máquina que prensa os materiais. Em poucos segundos, está pronto o tijolo ecológico. Nilo explica que o tijolo ecológico tem custo baixo e é mais resistente que o convencional. Na construção, ele nos dá uma informação de 25% a 28% de redução do custo na construção com esse material, com esse tijolo. Nós temos aí a nossa Associação Brasileira de Nova Azteca, que estabelece uma NBR, que diz que o tijolo, solo e cimento, deve ter aí 2 MPa de resistência, 2 MPa de resistência. O tijolo cerâmico é pedido aí uma resistência de 1. Então, se o nosso tem que ter 2, é porque está com uma resistência, acredito, superior em dobro. E o que dizer dos profissionais de outras áreas, mas que se especializaram no meio ambiente sem mudar de área? O direito é um exemplo. Por conta do surgimento das leis, os advogados precisaram não só recorrer quando necessário, mas conhecer a fundo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe uma série de instrumentos jurídicos de gestão ambiental. Com frequência, os advogados especialistas em direito ambiental estão no estúdio do programa, tiram dúvidas, trazem novidades da legislação. Dentre eles, a suspensão parcial ou total da atividade econômica. Rodrigo cuida do assunto há mais de 20 anos. Ele conta que é preciso ir a campo. Os casos mais comuns que chegam a ele estão relacionados à falta de licença ambiental e poluição. Muitas vezes o empresário nem sabe que a atividade demanda a licença ambiental ou a atividade dele está funcionando em desacordo. Ou seja, ele tinha uma autorização para emitir X lá, de um poluente, de um efluente, e no fim ele está desrespeitando esses padrões. Então, a questão relacionada ao licença ambiental é uma questão recorrente, até porque são muitas as atividades que exigem licença ambiental e muitas empresas não estão com a sua lição de casa feita em dia. Às vezes até cumprindo a legislação, mas sem ter uma licença formalizada. O advogado lembra ainda que o Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Ela é uma legislação em construção, ela vem acontecendo nos últimos 20 anos, com vigor, tem sido legislado sobre todos os assuntos, desde proteção de vegetação, questões relacionadas a licenciamento ambiental, questões até de meio ambiente urbano, que muitas vezes a gente pensa que questão ambiental, nós estamos só falando do rio, da floresta, não, nós temos as questões. Então, nós temos a legislação mais rígida do mundo, inclusive no que se refere às sanções penais e multas. Nós temos multas grandes. Ao mesmo tempo em que a legislação avança em matéria de conteúdo, nós precisamos melhorar a qualidade da nossa educação, das pessoas como um todo, para que elas compreendam, inclusive, o porquê da legislação. E daqui a pouco eu converso com Givaldo Medeiros e com Carmen Cavalcante. Um bate-papo bem interessante sobre as profissões verdes. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. No estúdio, Givaldo Medeiros, arquiteto e urbanista, decidiu investir no meio ambiente e lida diariamente com profissionais especializados nesse assunto. Com a gente também, Carmen Cavalcante, psicóloga, mestre em desenvolvimento de recursos humanos pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Aos dois, muito obrigada pela participação. Primeira coisa, lembra daquela expressão fiscal da natureza, né? Quem ficava à disposição da natureza era considerado sem ocupação, não tinha o que fazer. Hoje isso é bem diferente, né? Mudou completamente. Hoje nós temos todo um movimento voltado para o cuidado da natureza e, portanto, todas essas profissões relacionadas ao meio ambiente, à natureza, vem crescendo consideravelmente em valorização do status na sociedade. Vivaldo, você é um bom exemplo disso. Servidor público, mas decidiu investir no meio ambiente. Ele montou um escritório verde. Vai explicar para a gente como é que funciona. Lá nesse empreendimento dele, nesse negócio que ele hoje ganha a vida também com isso, ele conta com profissionais especializados em meio ambiente. Gente que resolveu se qualificar nessa área. Como é que é? Que pessoal é esse? Então, pessoas que, apesar de terem investido em escolas, academias, que não necessariamente atuavam na área de sustentabilidade, mas por uma questão conceitual, por uma questão de envolvimento nessa área, de responsabilidade, eles começaram a migrar para uma especialização voltada para a sustentabilidade. Ou seja, atuar junto a profissionais, empresas, escritórios, que têm uma gama de atuação de mercado voltada para soluções sustentáveis. Um exemplo, um profissional que você tem lá, que ele se especializou em uma determinada atividade? O próprio engenheiro civil. A engenharia civil hoje tem bandeiras ou tem caminhos técnicos voltados para soluções que apresentam menor impacto na área de projeto e de execução. Então, ao desenvolver um projeto de arquitetura hoje, eu já faço um diálogo, abro um diálogo com esse profissional, de forma que a gente possa atuar com uma infraestrutura que tenha o menor impacto possível, com uma organização de obra, de execução de obra que tenha o menor impacto, produção de lixo de uma menor quantidade, e isso gera, na realidade, uma obra sustentável. Carmen, por que essa tendência? Por que profissões verdes? Vem de um modismo? Vem de uma estratégia para se vender? Porque meio ambiente descobriu-se que dá dinheiro? Ou vem por uma conscientização? Ou por tudo? Tudo isso, antes de mais nada, uma preocupação em relação à sobrevivência do planeta. Então, nós temos aí estudos sendo divulgados ao longo dos últimos 20 anos, mostrando que se não utilizarmos nossas inteligências para buscar soluções que resolvam os problemas ambientais que nós mesmos criamos, estamos fadados ao fim. Portanto, é uma questão de sobrevivência. E essa questão, obviamente, ela impacta no mercado, no mercado corporativo, também respondendo ao movimento de uma população que vem, aos poucos, entendendo o que é sustentabilidade, porque a sustentabilidade não está somente em determinadas profissões, todas as profissões têm o seu, digamos assim, o seu papel, o seu olhar de contribuição para a sustentabilidade. Então, isso gera um impacto gigantesco em termos populacionais, de demanda, de compreensão do mercado consumidor, de resposta das empresas em relação a produtos, a exemplos para a população e uma cadeia de fornecedores que precisam se adaptar a essa nova realidade e tudo isso buscando o que? Soluções para manter o planeta vivo. Givaldo, a gente conversando antes, você ressaltou bem a questão da formação acadêmica. Hoje, você comentou que as faculdades, as universidades estão preocupadas em formar, especializar aquele profissional, né? Isso. O próprio mercado, a própria sociedade, por uma necessidade, como disse a doutora Carmen, de uma conscientização que tem sido, tem se diluído no nosso meio, as academias têm começado a perceber esse movimento e, ao perceber isso, elas têm trabalhado puxando, muitas vezes, de um currículo de um curso que já tinha uma fatia voltada para essa área sustentável, mas com pouca atenção, com pouco investimento acadêmico e pinçado essas áreas de dentro desses cursos e criado ali uma carreira própria, uma carreira que atua numa especialização mais bem feita, mais profissional, com melhores investimentos relacionados a estudos tecnológicos, as soluções, pesquisa, que é fundamental nesse ramo. Então, isso tem sido um diferencial, porque o nosso mercado hoje, ele, de fato, tem cobrado e tem buscado essas soluções de pessoas com maior capacitação técnica, né? A capacitação técnica hoje é fundamental. Digamos que a gente vive um momento de desconstrução. Exatamente. E estamos iniciando o que é um novo olhar. Exatamente. Então, hoje, nós temos esse olhar de preservação, que antes não existia, e esse olhar impacta sobre a maneira na academia, no mercado corporativo e no papel principal desses parceiros de mostrar para a população o que podemos fazer. É um processo pedagógico também de ampliar essa consciência da população. Brasil está atrasado nisso? Lá fora, os outros países já estão investindo nisso há mais tempo? Ou está acontecendo de uma maneira equilibrada em todo o mundo? O que vocês acham? Bom, os dados mostram que existem países que manifestam a intenção e se comprometem a investir em soluções e que apresentam resultado efetivo. E existem países que simplesmente não estão conectados ainda com essa movimentação que já está ocorrendo e que estão, enfim, patinando. Complementando isso que a doutora Carmen falou, setores, a gente pode entender que há um alinhamento, digamos, entre o Brasil e as tecnologias que estão aí sendo aplicadas aí fora, no exterior. Mas, em alguns outros setores, há uma defasagem muito grande. Há um tempo, nós poderemos dizer que todas essas profissões que nós vimos no início do programa, na reportagem, que vocês comentaram aqui, eram profissões verdes, eram profissões do futuro, né? Hoje são do presente. Tendências. Dá para a gente pensar aí no que vem, quem vai ser o profissional do futuro, que novas atividades vão surgir diante dessa maior conscientização ou não? Então, é possível arriscar algumas tendências. Então, existe uma tendência que é o que? É o desenvolvimento de competências atitudinais e comportamentais que levem todo e qualquer profissional que esteja atuando no mercado a pensar verde. Independente de onde atua e como? Independente da sua área. Então, nós temos, antes do papel profissional, um papel de cidadão que pense verde e um papel de profissional de qual é, dentro dessa preocupação, dessa consciência, como é que eu posso levar, o que eu posso propor de solução para contribuir com a multidisciplinaridade, pensando junto para solucionar essa questão da sustentabilidade? Todos os níveis. Todos seríamos profissionais verdes. Desenvolveríamos profissões verdes, cada um na sua... Seria por aí? Creio que esta seja a grande meta, né? O grande alvo. É fazer com que, dentro da área de atuação de cada profissional, ele consiga, através de uma conscientização que vem da base, que vem de um entendimento, ele possa realmente efetivar ações dentro do seu ramo de atuação que vão de encontro, vão assomar para essa sustentabilidade, para essa bandeira verde. Hoje, eu posso entender que, por exemplo, no mercado, a gente pode fazer essa análise, e essas áreas de engenharia têm avançado muito nessa questão, exatamente por causa de um movimento do próprio mercado competitivo. Mas, não só as engenharias, a área de direito, por exemplo, na parte de legislação, têm trabalhado muito, o próprio governo tem atuado muito nesse ramo, e isso exige um entendimento, novas teorias, novas discussões acerca do tema. A área de medicina, se a gente imaginar que a gente possa atuar com algumas soluções que não necessariamente impliquem em industrialização, em processos industriais, talvez também seja uma área que haja um grande crescimento, mas, concordando com a doutora Carmen, de um modo geral, o emprego verde está relacionado à ação diária, está relacionado ao que eu executo diariamente. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um advogado, pode ser um... em qualquer ramo eu consigo, de alguma forma, desenvolver isso, e isso vai além da minha atividade diária. Eu posso desenvolver um sistema que, ao sair de casa e ir para o meu trabalho, eu utilizo uma bicicleta, por exemplo, eu utilizo um transporte coletivo, por exemplo, e isso sim, a partir desse movimento meu, pessoal, individual, eu consigo gerar ideias, discussões, situações que possam ir a somar nesse crescimento, desse conceito sustentável, dessa solução, dessa solução coletiva, né, doutora? E não individual. Coletiva, exatamente. Ok, aos dois, muito obrigada pela participação. Ok. Obrigada. Obrigada. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br A você, muito obrigada pela audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.